vai ter a parte deixa eu ver vai ter a parte 15 dos bebês dinossauros hoje eu vou mostrar uma coisa pra vocês que são parecidas vamos lá se você colocar uma moldura e pegar uma vela e botar aqui vai parecer que é um papel gênico e se você botar um trilho assim e depois fazer assim é impossível ver uma picareta de fel se você pegar esse bloco amarelo e fazer assim e botar essas duas molduras e botar isso assim vai parecer que é a metade da frente de um carro e esse foi o vídeo, tchau